A hora que o programa que o Rangel veio aqui, que a gente contou a história do Coachella, amiga. Você fazendo um quadradinho de oito, a gente tentando expulsar o gringo. Mas só isso. Só isso. Gente, eu sou muito engraçada quando eu quero ver. A Raquel é de passar mal. Você é muito... A Raquel é de passar mal. Você tá quietinha hoje, amiga. Você tá quieta. Tá quieta. Eu tô muito quieta. Tá quieta. Tá quieta. Vocês falaram que eu tô quieta, é que vocês não viram a Raquel. Mas a Raquel é muito louca. É verdade. Amiga, eu só lembro... Eu era muito louca. Parece que aconteceu alguma coisa na minha vida. Que eu... Ai, não. Mas não era uma louca ruim. Era uma louca muito, muito... Não é louca ruim, não. Amiga, puta que você estragou minha bosta no Coachella. Você lembra? A Raquel estraga tudo. Mas é que a Raquel é pesuda também. Tudo. Eu vou fazer uma comunidade no Acute. As minhas amigas do colégio do UF. Grupo de as amigas que a Raquel estragou a roupa. Estragava tudo. Gente, eu não sei o que acontecia. Eu tô bêbada também, Bruna. Eu não sei o que acontecia. Tudo, amigas. Mas eu estragava as mesmas coisas. E eu ficava doida assim. Você e a Aline. Eu dançava hip hop. Tipo, dava piruetas no chão. Com a cabeça pro chão. Aí aconteceu alguma coisa na minha vida. O povo quer o nunca, amiga. O povo quer muito o eu nunca. Não, continua contando. A Raquel tá cortando a vibe do eu nunca, gente. Não, pode conviver. Eu não vou fazer mais o eu nunca. Por quê, amigo? Amiga, eu não sei o que em casa. Então fala pras pessoas mandarem. Manda o povo mandar. Então tá, vai. Senão o pau caga a folha. Gente, eu nunca as perguntas. Quer a Mariana virar a nossa porta? Vai, pronto. Nossa... Mariana para assistente do podcast. Eu amei! Mas Mariana, você tem... Lembra que eu falei que a Mariana tinha esse kiki aqui no nosso canal? Ela tem esse... Olha, tem um comentário incrível aqui que eu queria ler. Puxar a pergunta aqui pra vocês. Essa é a Mariana. Mariana, você não tem nenhum projeto de uma coisa assim? Não, você tem que ver eu. Mariana, você tem que ser entre... Não, mas... Tem que ver eu nas reuniões. O povo com a... Eu... Gente, e aí? Bora. Você tem uns estalos. Vamos lá. Olha, sério. Vai, cadê? O meu bem caiu então, né? Agora eu não... Não, então alguém fala. Mas tem uma...